Oi, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Ó, cheguei na rua, tô em bica. Gente, a gente põe blusa, dá calor, tira a blusa, dá frio. Tá esse tempo aqui, né? Sai na rua, a gente olha no termômetro, tá 12 graus, 10 graus. Aí você vai toda encapotada na rua, né? Chega lá, anda, dá aquele calorão, você tem que ir tirando tudo. Daí não tinha jeito que eu fui fazer compra, aí tive que vir. Agora eu tô suadérrima aqui, né? Mas como eu não quero guardar a compra antes de falar com vocês, porque essa vai ser minha última comprinha aqui em Portugal antes de ir pro Brasil. Então eu vou filmar pra vocês, eu vou falar aqui o total da compra que deu 40 e alguma coisa. Deixa eu pegar aqui, peraí. Então aqui, olha, o total da compra deu 42,81. E agora eu vou mostrar então pra vocês a compra, item por item, quanto que eu paguei. Vamos lá? Bom, aqui eu vou mostrar a compra no geral então pra vocês, ó. Essa foi a comprinha que eu fiz. E vou mostrar aqui, item por item e o preço de cada coisa, tá? Aqui. Ó, de óspero eu comprei bastante, porque minha despedidinha deles comprei bastante de óspero dessa vez. Bom, vou colocar no tripé aqui e a gente já volta a se falar. Bom, então como eu falei pra vocês, o total deu 42,81. Então vamos começar aqui. Bom, este vinho branco aqui que eu já tomei, ele chama Monte de Santa Quitéria. Muito gostoso esse vinho também. 1,59 euro. Barato, né gente? E é uma delícia esse vinho, viu? Daí, gente, comprei também um vinho periquita que ele tava na promoção. Esse vinho aqui é uma delícia. O povo no Brasil pira, né? Porque um vinho desse aqui no Brasil não sei quanto que tá. Acho que uns 50 reais, né? De 4,99 saiu por 3,69 esse vinho periquita. Que maravilhoso, uma delícia. Esse vinho é premiado também, sabia? Que o vinho periquita é premiado. Aí mais um pacote de papel higiênico. Se sobrar não tem problema, porque eu vou viajar, daí eu acabo levando na viagem também. Porque precisa levar um rolinho de papel higiênico, né? Por mais que você tenha nos locais que você vai, sempre é bom levar. Um euro e 79, aquele pacote grande de papel higiênico, ele é bem compacto esse papel. Farinha de trigo, 39 centimos, com o descontinho que dá do cartão de fidelidade do supermercado, né? De 40 centavos, sai por 39 centimos. Ovos, uma dúzia de ovos. Uma dúzia de ovos, saiu por 1,74. Se você fosse comprar separado, seria 0,87 centimos cada meia dúzia. Queijo ralado dia, que eu adoro pra comer com as minhas massas. Ou com canja também, faço canja de galinha e jogo queijo por cima. Sai 1,75 cada um, ficou 3,52 que eu comprei. Mentos, sempre 65 centimos os preços dos mentos. Eu comprei mais dessa vez, porque também como eu vou viajar, eu vou levar na viagem, porque é gostoso ir beliscando alguma coisa, né? Então saiu 3,90 todos os mentos. Batata, que eu vou fazer ainda mais, uma maionese de atum antes de ir embora, que ainda tem um atum aqui, quero fazer. Também comprei um pouquinho a mais, pra ver se eu faço alguma outra coisa. 0,66 centimos a batata, deu quanto de batata? É... 590 gramas de batata, 0,66 centimos. Um pacote de espaguete. Mas teve tudo de ponta cabeça, né? Pacote de espaguete, 0,45 centimos. Pacote de meio quilo de espaguete. Aqui, o peito de peru, que eu gosto de fazer grelhadinho. Aqui tem 3 peitinhos de peru, com 349 gramas. Saiu 2,16 com 350 gramas, né? De peito de peru. Chá cidreira, pra ver se eu durmo, gente, que eu tô tendo insônia. Comprei dois chás. Comprei esse aqui de cidreira, 0,95 centimos. E esse aqui, Boas Noites, também 0,85 centimos. Então, comprei dois chazinhos aqui, pra poder dormir, né? Ver se durmo. Vitela. Eu comprei vitela. Vitela picada, vitela moída, que chama aqui, né? Carne moída, que a gente chama no Brasil, né? 5,11 euros, com 664 gramas. Deu 5,11 euros. Arroz, agulha. Ainda vai sobrar arroz, porque ainda tem mais um pouquinho aqui. Mas, como ainda tem uns dias aqui, talvez sobra um pouco de arroz. 78 centimos, o arroz de 1 quilo. Depois, leite sem lactose, que eu tomo também, mesmo preço de sempre, 98 centimos. Aqui, também peguei aqui, dois peitos de frango pra fazer canja, ou então fazer ele picadinho com alguma coisa. E tenho tomado bastante canjinhas de tarde, assim, que tá friozinho, né? Então, eu tenho feito canja, com 492 gramas, 2 euros e 95 centimos o peito de frango. Um chuchu, pra fazer também, pra colocar na minha canja, 76 centimos o chuchu. Couve-flor, que eu também quero comer umas verduras, que andei comendo muito massa, pão, essas coisas aradas. Falei, deixa eu comprar umas verduras, né? 1,71 euro, essa cor-flor aqui. Depois, um pepino, pra fazer saladinha também, 28 centimos o pepino. Pera rocha, eu comprei três perinhas rochas. Paguei, deu 554 gramas de pera, 1 euro e 6 centimos. São três perinhas, tá? Tá aqui na pia. Depois, banana também, quatro bananas, eu peguei, pra também dar uma variada aqui um pouco na alimentação. 76 centimos, deu 697 gramas de banana, 76 centimos. Depois, abacate, que eu gosto de bater com leite, uma delícia, amo, de paixão. Então, 1,33 euro, esses dois abacatinhos pequenos aqui. Os diósperos, eu comprei, deu 1,5 kg de diósperos aqui, grandes, bem gostosos. 2,85 euros. É que é época, né, então, fica mais barato de óspero. E, comprei também um adoçante, porque o meu tá no final, e como eu levo o meu, nesse café pra tomar nos Airbnb que eu fico hospedada, né? Quando eu chego também, às vezes, não tem café pra tomar, eu sempre levo o meu. Então, eu levo um adoçante e levo o meu nesse café que eu ainda tenho. O adoçante, eu paguei 2,57 euros com... O peso líquido dele é 35 gramas, mas, geralmente, ele vem falando quantos adoçantes vêm. Não sei se esse aqui são 650 capsulazinhas. Por exemplo, eu compro de 300, deve ser 650, mais ou menos, que vem nele. Ele dura bastante pra mim, mas é que já fazia meses que eu tô usando aquele lá, então, tá acabando, não vou arriscar ficar sem, né? Então, mais um adoçante, 2,57 euros. Então, o total da compra foi 42,81, com o total de descontos aqui de 1,31 euro no total. Mesmo tendo pouco desconto, aí teve umas promoções legais aí do supermercado. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Vocês viram que eu fico meio gaga de manhã, né? A palavra não vem, o negócio não desenvolve, não sei o que que é isso. Ai, é uma coisa. Aí, ó, a palavra não sai, tá vendo? O pensamento acontece, mas a palavra não vem na boca. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse, então, da comprinha. Vou editar algumas coisas. Se eu colocar na íntegra o vídeo aqui, vocês não vão entender nada que eu falei, né? Que a boca dá umas enroladas de vez em quando aqui, que pelo amor de Deus. Bom, o vídeo de hoje foi esse, então, das comprinhas. A última compra aqui de Portugal, acredito que sim, porque também não vou comer mais do que isso daqui durante aqui 15 dias que ainda tenho pra viajar, né? Eu deixo um grande abraço pra vocês aqui de Belmonte e espero vocês aí em mais vídeos ainda antes de viajar, tá? Tchau, gente, tenha um bom dia. Tchau, tchau. Então, vamos lá.